Olá amigos, vejam o que acontece com esta foto aqui no GIMP. É uma foto com a resolução 3072x2304 e nós queremos uma foto 4x3 para aplicar em determinados monitores e alguns televisores, coisas assim. O fato é que nós queremos 4x3. Muito bem, então procuremos um número na largura que seja fácil de dividir por 4. 800, vamos procurar 800, que a gente sabe que 800 dividido por 4 dá 200. Então vamos fazer um redimensionamento aqui, imagem, redimensionar, vamos deixar aqui a corrente ligada, vamos colocar aí na largura 800, 800, damos enter e vejam que a altura determinou 600. Ora, então a gente verifica que esta foto não precisa fazer nada, que já é uma foto 4x3. Como nós sabemos que é 4x3, divida 800 por 4, encontramos 200. 200 vezes 3 é 600, pronto, então temos uma foto 4x3. Então esta foto, 3072x2304 é uma foto 4x3. Aqui 800x600 é apenas um submúltiplo de 3072x2304. Bem, então esta é uma foto que nós descobrimos, nós descobrimos que é 4x3, então nada precisa ser feito aqui. Bem, vamos passar para outra coisa. Então veja esta aqui, resolução 4500 por 3000. Nós vemos imediatamente que não é uma foto 4x3, seria 4x3, se aqui fosse 4000, 4000 por 3000, seria uma foto 4x3. bem, vamos arranjar um número que seja fácil de dividir por 4, que seja mais fácil. Vamos lá, vamos para 800, imagem, redimensionar, trazemos a largura para 800. 800, damos ENTER, e a altura determinou 533. Então a gente vê que não é uma foto 4x3, porque 800 dividido por 4 dá 200, 200 multiplicado por 3 dá 600. Então, ficam faltando aqui, 67 pixels para completar 600. Bem, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um fundo para esta foto aqui, 800 por 533. nova, 800 por 533, aqui a gente seleciona tudo, editar, copiar, e editar, colar, camada, seleção flutuante, colamos. Bem, então temos aqui, 800 por 533. Bem, então vamos fazer um outro fundo aqui, de 800 por 600. Nova, oitocentos, por seiscentos. Novamente, vamos copiar. Selecionar tudo, editar, copiar. Editar, colar e seleção flutuante, colamos aqui a camada. Então, vemos aqui que a foto 4x3 seria 800x600. Então, ficará faltando, aqui, é 67 pixels. Então, seriam 33,5 em cima e 33,5 embaixo. Aqui, nós podemos completar com o clone. Nós podemos clonar ou podemos, por exemplo, podemos fazer uma cópia da parte de baixo, colar em cima. Eu vou fazer uma cópia dessa parte de baixo aqui e colar em cima. Então, eu seleciono, seleção retangular, seleciono, seleciono aqui, uma faixinha aqui. Seleciono aqui, seleciono aqui essa faixa. Aqui, eu vou aqui em editar, copiar. E, aqui mesmo, eu vou em editar e colar. E, aqui mesmo eu vou com a ferramenta de... Podemos até a seleção flutuante, a gente já colar aqui. Então, temos uma camada aqui por cima. A camada que nós selecionamos e copiamos está aqui por cima. Então, com a ferramenta de movimento, pegamos aqui a ferramenta de movimento e levamos a camada que nós colamos aqui para cima. Bem, e aqui nós fazemos, olha, camada, camada, combinar abaixo. Pronto, então ficou a camada em cima. Aqui embaixo nós pudemos fazer a mesma coisa, né? Vamos fazer, vamos pegar a ferramenta... Não, tem duas camadas aqui, né? Vamos combinar abaixo, olha, camada, combinar abaixo. Pronto, agora tem uma camada só, né? Então, a gente tem que procurar isso. Para fazer esse trabalho aqui de selecionar, a gente procura fazer com uma camada só. Então, selecionar. Vamos aqui... Selecionar um trechinho aqui, né? Uma faixinha aqui. E... Vamos aqui em editar, copiar e editar e colar. E aqui a seleção flutuante a gente cola. E aqui, com a ferramenta de mover, a gente move a camada aqui para baixo. E aqui, camada, a gente cola. A gente combina abaixo. Combina abaixo. Pronto, fica uma camada só. Então, pronto. A gente completa a foto assim, né? Para otimizar aqui, a gente pode usar... Aqui a ferramenta de restauração, né? A gente pode fazer uma otimizaçãozinha aqui, né? Pega a ferramenta de restauração e... Vai aplicando aqui... Vai clicando, né? É melhor clicar do que arrastar. Deixa eu ir clicando... Bem, aí... Aí cada um faz aí da maneira que lhe convier para preencher os espaços. Se não quiser preencher, também não precisa. Bem, o fato é o seguinte. É que nós fizemos a foto 4x3. Agora, veja esta foto aqui. Resolução 796 ou 657? Ora, 796, a gente pode aproximar para 800, né? Faltam 4 pixels só. Então, a gente pode aproximar para 800. Então, ficaria assim. Vamos fazer um redimensionamento aqui. Imagem. Redimensionar. Fazemos 800. Damos Enter. E ficou 660. Então, ultrapassou 60 pixels, né? Então, vamos clicar aqui em Redimensionar. Então, ficou... Ficou... Vamos fazer aqui um 800 por 660. Vamos selecionar, copiar. Vamos selecionar, copiar. Selecionar tudo. Editar, copiar. E aqui, editar, colar. E aqui, seleção flutuante, colamos, né? Aqui, a gente apaga, né? E ficamos aqui, com a foto, 800 por 660. Podemos cortar. Podemos cortar 30 pixels em cima e 30 embaixo, né? Mas, como a parte de baixo tem a mesinha aqui, com bolo e tudo, É, seria melhor a gente cortar a parte de cima. Então, vamos aqui na ferramenta de corte. E... Aqui, em 800, o 660, a gente bota 600. Bota 600 aí. Bota aqui, proporção fixa, né? Marca aqui, né? Proporção fixa. Ficou 800 por 600. E aqui, com a ferramenta de corte, né? Que está ativada, né? A ferramenta de corte está ativada aqui, né? A gente começa daqui, do cantinho. Desse canto pical, do canto do lado direito, né? Então, quando a gente chega aqui, olha, o programa trava. O programa travou aqui. Aí, aqui, é só a gente dar Enter. Pronto. Que ele completa lá os 600, né? Para otimizar aqui, porque ficou 798 por 599. Para otimizar, a gente faz aqui imagem. Redimensionar a imagem. 800, né? 800. 800 por 600. Deu 601, mas aí não tem problema. A gente deixa assim mesmo. É 800 por 600, de qualquer maneira. É dimensionar. E ele está aí. É só fazer, é só fazer aqui o fundo 800 por 600, né? Arquivo, nova, 800 por 600. 800 por 600. Fazemos aqui, selecionar tudo. Editar, copiar. E aqui, editar e colar. E seleção flutuante, colamos a camada e pronto. Está aqui a nossa foto. De 800 por 600, 4 por 3. E é isso aí, o trabalho de adição, né? O trabalho de adição para cortar uma foto. No próximo trabalho, nós vamos falar sobre... Corte para impressão, né? Corte para impressão. Normalmente, quando a gente vai imprimir, a impressora, né? O computador, juntamente com a impressora, se encarregam de fazer o corte correto, de forma que qualquer foto que a gente coloque, eles terminam tirando uma cópia. Mas você percebe que, às vezes, quando você faz a impressão de uma foto, às vezes fica faltando alguma coisa, ou... Então, se você levar no tamanho correto, as máquinas já evitam esse trabalho para as máquinas, evitam esse cálculo para as máquinas fazerem. O fato é que, no próximo trabalho, nós vamos fazer isso. Vamos fazer... Vamos fazer um trabalho calculando fotos para imprimir. Ou seja, fotos de 15 para 10. que, normalmente, essas fotos que a gente imprime em casa, assim, normalmente é 15 para 10, né? Bem, é o que nós vamos fazer no próximo vídeo. Até mais. Um abraço.